Segunda parte de baleado, vamos lá. Homem é baleado durante um assalto na Zona Sul. Pelo menos foi tentativa, porque os caras não conseguiram levar, mas deixaram para trás um jovem baleado. Na rua Silvério Campana, no conjunto Saltinho, Zona Sul de Londrina, Richard Henrique Pinto, 21 anos, levou dois balaços durante uma tentativa de assalto. Queria levar a moto, viu? Seguindo informações no local, uma namorada da vítima estava indo embora quando dois bandidos deram voz de assalto. O Richard viu a cena, tentou evitar o assalto e acabou sendo baleado. Os disparos acertaram o tórax da vítima. Os bandidos fugiram, não conseguiram levar a motocicleta. Segundo testemunhas, um gol da cor branca foi visto dando fuga para os suspeitos. A vítima foi levada para a Santa Casa, em estado que preocupava. E nós entramos em contato agora, que a gente liga, né, Diogão, para o IML. Checar a situação da saúde. Chega para o IML, graças a Deus, né? Então o rapaz continua internado, não foi o caso aí da Ana Carolina que acabou falecendo.